Oi gente, tia Camila aqui de novo. No primeiro vídeo a gente fez alguns alongamentos no chão que dava pra fazer em casa em dupla. Hoje a gente vai fazer alguns alongamentos em pé. Pode ser com auxílio de outra pessoa, pode chamar todo mundo e dá pra você fazer sozinho também. Lembra de botar uma música, arrastar o sofá e vamos lá. Beijo! Tchau! 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 Tchau!